Ó, é Angelina mesmo, o nome da mãe da Angélica. Angelina Escavás, Escavás, Jolie, não. Eu não sei o sobrenome, não, não é Jolie, não. É Escavás, Esquich. Não, nunca aprendi o sobrenome da América. Angelina Esquivivix. Esquivivix. Vem, em casa Esquivivix. Esquivivix. Esquivivix, não vira, olha pra mim. É não, gente, é Kisivivix. Eita! Kis... Kis... Kiski, Kiski, Kiski. É, se você não sabe suíço, Lina, não é, gente. Como é que a pessoa não sabe pronúncia? Não sei, sei que ela se vacinou e vacinou porque estava na questão da faixa etária, certinho, não teve nenhum privilégio, nem nada, né? E o Luciano Huck está polivizando tudo, né, gente? Foi, o Luciano Huck, ele fez tipo, ficou meio um vlog, né, Desirinha? Foi, foi, foi. Foi um vlog, ele gravando ela, como é que está sendo, está ansiosa, não sei o quê. Nem parece que tem 70 e poucos anos, faz 150 e ela é super divertida. E quando chegar lá no ponto de vacinação, quando viram que era o Luciano Huck, parou tudo, Marinha. Parou tudo, chamou, vem cá, vem ver o Luciano Huck, não sei o quê. Ficou bem legal, veio o que ele postou no Instagram dele, viu? É, a gente vê... Você acha que não tinha segurança pra ir, pra levar? Não tinha ninguém da família. Tu acha que tinha atrás? Será, nada. Não, tô falando de quem? Ah, tu acha que ele quis aparecer? Não, dá. Querida! Mulher, mulher te embalaiar, tá com toda a mulher. Gente! Tu acha que alguém poderia ter levado a sogra, né, Fê? Pelo amor de Deus! Tu acha que ele vai sair candidata a presidente? Eu, tá pesando aí quantos milhões ele perde, né? Se é melhor perder, né? Eu acho que não. Eu achava que sim, mas agora... Mas da outra vez já ficou, ele já ficou mexido. Por que, gente? Essa galera já tem muita grana. Aí o que chove a cabeça agora é poder, né? É só poder agora, é questão de poder agora, entendeu? Não sei se ele vai sair presidente, mas que foi pra trás, biscoito foi. Agora, Sandy... Não, vai mostrar o vídeo, gente? Vai dar... Não, o senhor, eu só quero mostrar... Sim, bala aí! Tem o vídeo da menina, da senhorinha lá, se... Vamos ver o... Olha, a gente fica na curiosidade... Tá, passou, né? Ok, se vacinou, teve vídeo. Tá no Instagram lá do Luciano Huck, tá, gente? Pronto, resolvido. Vai lá assistir. O que é isso? Você tá vendo? Vai lá assistir a Angelina Esqueve Leves, que no arroba da Luciano. Dá essa força, curta e mal o Instagram dele. A gente quer destibular a Ilana Esqueve Leves. Segue ele, né, o Vicinho? Para, mulher, que a Albuquerque tá toda ponteada. Eu tô aqui só refletindo. A Albuquerque tá toda coisada aqui, mulher, segurando. Uma mulher, depois de 30... Hoje faz só 30 dias, 29 dias que eu me operei, mulher. Tá ótimo. Tô toda amarradinha ainda. Tá curada, tá curada, para. Aí tu não pode me fazer rir, não, cão, porque eu sinto o ruso com o senhor. É bom que já é atividade, já é atividade fortalecida. Eu vou conseguir ver, eu só quero ver esse vídeo, se eu consigo ver a cara do Felipe Santos. Deixa eu logo falar como é que é. Todo mundo aí, eu pelo menos, nunca vi a cara desse menino, né? E o que acontece? O povo vem em cima de novo, porque o Lucas, ele tem um programetizinho na internet. E na vinheta do programinha, aparece a voz do menino, Fernanda. Que fofo! É, e no vídeo, no meio do vídeo desse programa, apareceu ele de costa. Mostra aí a fotinha. Mostra aí a fotinha. De costa. Ela não mostra a cara do menino, Fernanda. Por que, gente? Não sei, porque é isso. É segurança, eu acho que é preservar, sei lá. Ô, Fernanda Albuquerque. Vocês acham que ela não vai ter outro filho? Ela cresceu, mostra a minha cara. Talvez seja isso, né? Ela sabe que não presta o homem, já tá com quase... 10 anos, 15 anos, 15 anos já. Não, 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 não é isso, não. Mas, ó, características do cabelinho do pai, aparenta ser o rostinho afilado, né? Ah, parece ser... Eu disse na rua, eu já sabia que era ele, ia chegar... É filho de Sandy, vem cá. Sabia, sabia. Só por esse cabelo, né? É, aí vamos ver a vinhetinha, tem uma vinheta. Vamos, vamos, solta, solta, solta. Tem uma vinheta do programa dele lá. Porque nesse review tem desenhos que foram da TV pro cinema e ficaram muito legais. Review de filmes do Lucão Review de filmes do Lucão Com essa voz, vocês saberiam que era ele? Esse é o menino que tá ouvindo. É o menino que tá ouvindo, é. Que é o nome do programa, é Review de filmes do Lucão. É, ficou legal. Você acha que essa voz... É, a vozinha de criança, fininha, afinada, igual a mãe, viu? Esse programa não tá chegando ao fim. E o pessoal comentou, Fê, o pessoal... O pessoal comentou que a voz dele... Tá muito de Sandy no... Igual, apareceu a Chiquinha aqui. Cô, cê foi! Review de filme do Lucão. E minha cirurgia aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. A mulher já tá fazendo esforço. Não é hora de acabar aqui, eu tô achando que é. Olha a hora aí, Raquel. Esse fim de semana, como é que tá o Instagram, Desica? É o quê? É pra encerrar? É o Instagram nosso também. Arroba Desirê Fala. O meu é arroba Magalineu. Vocês não vão falar de Eduardo Costa nem de Leonardo. Tá ficando aí. Dá tempo não, não. Encerra com... Encerra com... Tem não, tem não. Encerra não. Vai, vai, vai. Roberta Miranda. Roberta Miranda, próxima semana a gente mostra esse material pra vocês, tá bom? Tchau, gente. Bom fim de semana. Obrigada, gente. Obrigada. Sem máscara.